Mais de 15 mil profissionais brasileiros formados no país se inscreveram para participar da nova etapa do Mais Médicos. Com a chegada dos novos profissionais, a previsão é de que o programa possa atender 63 milhões de brasileiros. E atenção, o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda vai de 2 de março a 30 de abril. Este ano são esperadas mais de 27 milhões de declarações. E você vai ver que 85 bilhões de reais foram investidos de julho a dezembro de 2014 em crédito rural. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Aberta na internet, consulta pública para receber sugestões sobre a criação de um programa de valorização de diretores de escolas da educação básica pública. Uma escola com um diretor bom faz diferença. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O novo edital do programa Mais Médicos, lançado em janeiro deste ano, recebeu mais de 15 mil inscrições de profissionais brasileiros, número quatro vezes maior do que o de vagas oferecidas. Os que forem selecionados vão trabalhar em quase 1.200 municípios de todo o país. Fabiola foi selecionada na primeira etapa do programa Mais Médicos em 2013. Escolheu trabalhar em Formosa, no estado de Goiás, cidade onde nasceu. Para a médica de 32 anos, o programa foi uma oportunidade de fortalecer o Sistema Único de Saúde, o SUS. A atenção básica é a porta de entrada da saúde no Brasil. E isso não é simplesmente um ditado. Isso é importante. Porque aqui a gente consegue solucionar até 95% dos casos de problemas de saúde. E não só solucionar os problemas já instalados, mas também prevenir, que é a nossa principal função. E o Mais Médicos vai receber novos profissionais este ano. O Ministério da Saúde abriu 4.146 vagas para atender 1.294 municípios. Com isso, o número de brasileiros beneficiados pelo programa deve aumentar em 26%. A medida em que nós tivermos 18.247 médicos, que é o que nós passaremos a ter, somando o que já tínhamos com essas novas vagas abertas, nós subiremos a cobertura de 50 milhões para 63 milhões de brasileiros. Exatamente os brasileiros que vivem nas localidades de mais difícil acesso, municípios mais pobres, as populações que mais dependem do SUS e aonde se tem mais dificuldade de fazer a fixação desses profissionais, inclusive na periferia das grandes cidades, das regiões metropolitanas. A região Nordeste foi a que recebeu o maior número de vagas, 1.784. Em seguida vem o Sudeste, com 1.019 vagas, seguido do Sul com 520, o Norte com 395 e o Centro-Oeste com 393. Ainda estão abertas 35 vagas em distritos indígenas. No total, 15.747 médicos brasileiros com registro no Brasil se inscreveram nesta edição do programa, número quase quatro vezes maior do que a quantidade de vagas. O ministro da Saúde acredita que o grande interesse de médicos brasileiros nesta seleção se deve principalmente a uma das novidades do programa este ano, a possibilidade do candidato receber 10% de pontuação na prova de residência, após um ano de participação no Mais Médicos. É o caso de mais de 11.700 candidatos. E nós vamos agora saber quantas dessas inscrições de médicos se confirmam antes de esgotar o ciclo dos brasileiros. Faceremos três chamadas para os médicos brasileiros, para depois passar para os médicos brasileiros formados no exterior. Só depois, se ainda sobrar alguma vaga, médicos estrangeiros e, por fim, os médicos cubanos através da cooperação com a Organização Pan-Americana. Os profissionais que se inscreveram nesta seleção do programa Mais Médicos têm hoje e amanhã para indicar até quatro municípios onde desejam atuar. Quem não for selecionado poderá participar de outras chamadas do programa. E por falar em saúde, desde 2005, quem quiser trocar de plano de saúde pode ser dispensado da carência. A medida incentiva a concorrência entre as empresas e facilita a vida de quem procura preços mais baixos. Sidneya sempre teve plano de saúde. Mas quando o convênio que usava há anos começou a pesar no bolso, a advogada não demorou a pesquisar outras opções. Há dez anos fiquei no empresarial, como ele aumentou muito, busquei o coletivo por adesão. E foi assim, de imediato. Fiz tomografia, exames bem caros, meu filho também ficou internado, então não tive problema de internação, nem com médicos, nem exames. Sidneya não teve que esperar para começar a usar o novo plano, período conhecido como carência. Isso é possível quando os planos trocados são compatíveis, ou seja, quando o novo plano tem uma cobertura igual ou menor ao antigo e custa o mesmo ou é mais barato. As regras de portabilidade de carência foram criadas desde 2009 com o objetivo de incentivar a concorrência no mercado de saúde suplementar. Esse objetivo é reduzir os preços e melhorar a qualidade dos produtos. Até o momento, nós tivemos mais de 140 mil pesquisas de compatibilidade de produtos realizadas no site da ANS. A pesquisa é o primeiro passo para quem deseja trocar de plano e não cumprir carência. Basta entrar na página do Guia de Planos da ANS para saber quais convênios são compatíveis e imprimir o relatório gerado pelo sistema. Em seguida, o beneficiário vai até o novo plano de saúde e pede a adesão. O período para isso é até 90 dias depois do mês de aniversário da contratação do plano antigo. O beneficiário precisa comprovar que estava com as mensalidades em dia e que ficou pelo menos dois anos no plano antigo. Se for a segunda vez que faz a portabilidade, esse prazo cai para um ano e, no caso de doenças e lesões que já existiam, são três anos. O novo plano tem 20 dias para responder ao pedido. A norma garante que o beneficiário, se não receber uma resposta da operadora de destino após 20 dias, ele será automaticamente aceito no produto. E a ANS multará a operadora que não o fizer. A obesidade aumenta o risco de desenvolver doenças, como diabetes e pressão alta. O Sistema Único de Saúde oferece vários tipos de tratamento para o paciente reduzir o peso e garantir uma vida mais saudável. Veja na reportagem de Priscila Machado. A obesidade é um problema de saúde pública em várias partes do mundo. Segundo dados do Ministério da Saúde, 17,5% dos brasileiros são considerados obesos. Há dois anos, Vandrécia Oliveira fazia parte dessa estatística. Ela apresentava o primeiro grau da obesidade, estava pré-diabética e precisava usar medicação. Mas conseguiu mudar a situação e perder peso com hábitos de vida mais saudáveis. Tirar o açúcar, o refrigerante, beber água. Não tinha o hábito de beber água. Hoje eu bebo muita água, o dia inteiro bebendo água. Vandrécia participou do grupo ProBem, programa Obesidade Embora, desenvolvido no Centro de Saúde do Recanto das Emas, Distrito Federal. Em quatro anos, mais de 250 pessoas já receberam atendimento com o apoio multidisciplinar. Natal da Silva é educador físico e responsável pelo incentivo à introdução da prática esportiva dos participantes do ProBem. Para ter realmente uma perda de peso, é necessário um exercício físico orientado com um objetivo específico do emagrecimento. Não só apenas fazer atividade física. É claro que a atividade física é extremamente importante, mas no caso, para o emagrecimento, precisa ser um pouco mais trabalhado. E uma das coisas que nós temos é a parcerias, porque algumas pessoas não têm capacidade, não têm como pagar a academia. Então a gente fez parcerias com centros olímpicos, onde a gente encaminha para o centro olímpico e elas fazem atividade lá. A obesidade coloca a saúde em risco e aumenta a possibilidade de uma pessoa desenvolver as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doença renal e vascular. No Brasil, as doenças crônicas são responsáveis por 72% das causas de morte. Combater a obesidade é uma maneira de evitar que essas doenças apareçam. Desde 2011, o Ministério da Saúde desenvolve um plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Uma série de ações que envolvem tanto melhoria da assistência, quanto também atuação nos fatores de risco, em relação à alimentação inadequada, inatividade física, o consumo do tabaco e do álcool, e várias ações foram desenvolvidas. E também um plano global, nós somos signatários juntos com a OMS. Esse plano estabelece uma série de ações e de compromissos que falam tanto em deter o crescimento da obesidade, como também reduzir a força do crescimento das doenças crônicas no Brasil e no mundo. Uma das ações de incentivo a hábitos saudáveis é o programa Academia da Saúde, com equipamentos para atividades físicas. Já foram destinados recursos para a construção de 4 mil unidades. Além disso, nós destacamos o lançamento do Guia de Alimentação Saudável, que ele estabelece uma série de recomendações para a população brasileira em relação à alimentação saudável. Eu destacaria a importância de que o brasileiro, ele assuma uma alimentação saudável, bastante diversificado, um prato colorido e também a duplinha, arroz com feijão e junto com as verduras e a carne. Isso restabelecendo também todo o diálogo também com os produtos e os alimentos regionais. Para garantir a segurança dos banhistas de Alagoas, durante o verão, a Força Nacional de Segurança Pública ficará no Estado até o dia 31 de março. Ela vai atuar na Operação Verão, voltada às atividades de prevenção e salvamento aquático. Já no Estado de Mato Grosso do Sul, foi autorizada a permanência da Força Nacional por mais 180 dias para continuar as atividades na fronteira com o Paraguai e a Bolívia, combatendo o tráfico e o contrabando. Foram anunciadas hoje as regras para a Declaração do Imposto de Renda 2015. Este ano, a novidade é que o contribuinte terá a opção de declarar pelo próprio site da Receita Federal. Este ano, os contribuintes têm entre o dia 2 de março e 30 de abril para entregar a Declaração do Imposto de Renda 2015, ano base 2014. Devem declarar os contribuintes que receberam rendimentos acima de R$ 26.816,55 em 2014, quem teve rendimentos isentos ou não tributáveis, como heranças ou doações acima de R$ 40.000 no ano passado e pessoas que tiveram renda com atividades rurais acima de R$ 134.082,75. A obrigatoriedade também vale para quem tem bens acima de R$ 300.000, teve ganhos de capital ou fez operações em bolsas de valores. Na hora do preenchimento, o contribuinte pode escolher a Declaração Completa para descrever as deduções que têm direito, como médicas ou com educação, por exemplo. Ou a opção de desconto simplificado, que substitui as deduções legais, com limite de R$ 15.880,89. Há ainda a Declaração Pré-Preenchida. A entrega da declaração pode ser feita com o programa de transmissão da Receita, que vai ser disponibilizado na internet até o final deste mês. Este ano, pela primeira vez, também vai ser possível fazer a declaração online pela página da Receita na internet. Há uma nova forma de entrega de declaração, que é a declaração online, que é a mesma declaração que existia já para tablet e smartphone, mas agora com a possibilidade de entrega em computador fixo ou em notebook. A expectativa da Receita Federal é que cerca de 27 milhões e 500 mil pessoas façam a entrega da Declaração do Imposto de Renda este ano. Se o contribuinte fizer a entrega depois do prazo final, ou se não declarar caso seja obrigado, terá que pagar multa. E os especialistas alertam. O melhor é não deixar a declaração para a última hora. A dica principal, vá juntando toda a sua documentação durante todo o ano. Não deixe para correr atrás de documentação apenas agora no período da declaração. Os contribuintes que enviarem a declaração logo no início do prazo vão receber mais cedo as restituições caso tenham direito. A previsão é que os valores comecem a ser pagos a partir de junho deste ano. Mais de 85 bilhões de reais foram investidos de julho a dezembro do ano passado em crédito rural no país. O valor financiou atividades de custeio, investimento e comercialização. O número representa um crescimento de 13% em relação ao mesmo período de 2013. Oferecer cursos para melhorar a vida de quem vive em assentamentos. Esta é a ideia do PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Em 2014, mais de 17 mil pessoas foram atendidas. Neste acampamento no Distrito Federal, trabalhadores buscam cursos para melhorar o dia a dia. É o caso de Edneide Soares, que vive há três anos no local. Ela faz uma especialização em residência agrária e tem planos para o futuro. A oportunidade de conhecer outras culturas, de conhecer outras tradições, conhecer outras localidades e trocar a experiência. E nessa troca de experiência, com certeza, eu sempre saio ganhando, né? Porque pretendo me qualificar através do residência agrária para que eu possa, assim que encerrar o curso, também eu estar tendo oportunidade na vida profissional. Para fazer o curso, Edneide contou com o apoio do PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. O programa está dividido em quatro eixos. Educação para jovens e adultos, ensino médio, ensino superior e pós-graduação. Em 2014, foram capacitados 17.608 alunos em todo o país, com um investimento de 36 milhões de reais. Os cursos são realizados em parceria com instituições de ensino públicas e privadas e atendem áreas onde há famílias assentadas. Com o PRONERA, o governo busca garantir o acesso à educação de qualidade para jovens e adultos. Segundo o INCRA, há cerca de 950 mil famílias em 10 mil assentamentos em todo o país. Os acampados participam de cursos de educação básica, graduações e especializações. O PRONERA também capacita educadores e coordenadores locais que agem como organizadores de atividades comunitárias. Quando o INCRA promove a obtenção e a criação de um assentamento, a gente pretende desenvolver esse assentamento. Então, tem recursos que são destinados para a infraestrutura dos assentamentos, como estradas, energia elétrica, água para o consumo e para a produção. Também a habitação, uma casa digna para que a pessoa consiga morar. E para desenvolver a produção, além dos créditos do INCRA, do PRONAF, e a destinada às famílias assentadas, o acesso à informação é essencial para que as pessoas consigam entender as relações que existem da produção, a comercialização e assim se viabilizar no assentamento. Ele é o líder de uma escola responsável pela coordenação administrativa, financeira e pedagógica do lugar. Estamos falando do diretor. E para valorizar esse profissional, o Ministério da Educação vai desenvolver um programa de capacitação. Mas antes, quero ouvir as sugestões da sociedade. Pedro circula bem entre alunos e funcionários da escola pública, onde é diretor, em Valparaíso, município goiano, a 40 quilômetros de Brasília. Ao todo, estudam na escola Almirante Tamandaré, cerca de 980 alunos do ensino fundamental 2 e médio. E é justamente para eles que o antigo professor, com 28 anos dedicados à educação, explica o valor do ensino público. Com todas as dificuldades que temos, os obstáculos nós aprendemos que enfrentamos todos os dias para serem vitoriosos amanhã. Aos 65 anos, Pedro já foi diretor em outras três escolas. E ele tem consciência do papel que exerce na administração de todo o ambiente escolar. Com três anos na diretoria da Almirante Tamandaré, já construiu um auditório com 160 lugares e montou uma biblioteca. Tudo feito com recursos federais repassados pelo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Estou aqui como diretor de uma unidade pequena, mas eu acredito que o fazer da minha parte melhore muito. Eu penso aqui nessa criançada aqui que eles podem mudar o Brasil. A diferença é fazer a diferença. Não sejamos melhores, mas que o pensamento de mudança é cada um fazendo a sua parte. É isso que eu passo para a minha comunidade como um todo. As mudanças na escola começam a dar frutos. Os alunos se veem mais comprometidos com o processo de aprendizagem. É o caso do Matheus, que antes de terminar o ensino médio, conquistou nota para entrar no curso de medicina da Universidade de Brasília. Muitas vezes, para você pegar um assunto que você tem curiosidade, é bom você ir em uma biblioteca ou na sala de informática, no caso, porque a internet é a maior biblioteca que tem. Você lá puxa qualquer conteúdo que quiser. Exemplos como o do diretor Pedro, que impactam positivamente tanto na administração escolar como nas salas de aula, vão ser estimulados pelo Ministério da Educação. Nesta quarta-feira, foi aberta na internet uma consulta pública para receber sugestões sobre a criação de um programa voltado à valorização de diretores escolares da educação básica pública, que envolve os ensinos infantil, fundamental e médio. Esse é um programa que se destina a valorizar um ator que é fundamental na qualidade da educação no nosso país, os diretores de escola. Uma escola com um diretor bom faz diferença. Escolas, às vezes, com as mesmas características, na mesma região, o mesmo público, você tem realidades completamente diferentes. A adesão ao programa batizado de diretor principal vai ser voluntária. O objetivo é promover a capacitação dos profissionais em temas administrativos, financeiros e pedagógicos. Um diretor tem que necessariamente atuar nessas três frentes. Ele tem que ter conhecimentos, tem que ter experiência, tem que ter vocação administrativa, mas esse é um espaço pedagógico, esse é um espaço de ensino, um espaço de educação. Então, o diretor tem que ter, óbvio, também conhecimentos e poder de estimular professores e corpo funcional para que o aprendizado seja o melhor possível. Ministro, está sendo pensado no programa diretor principal a remuneração, um benefício mensal extra pago a esses diretores pelo desempenho deles? Valorização não se faz sem levar em conta dois aspectos fundamentais, remuneração, salário e capacitação, formação profissional. A consulta pública do Ministério da Educação fica disponível até o dia 2 de março no site criado para o programa diretor principal. Você pode assistir a entrevista completa do ministro da Educação, Cid Gomes, na internet, no endereço www.youtube.com.tvnbr. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!